Tudo, mas eu vou pegar uma balinha ali na minha bolsa Quem vai começar? Caraca, puxar o primeiro grito é a maior resistência B13 começa Chapola Você sabe a responsa do primeiro beat da primeira batalha Tá ligado? Aquele love song O violão O acústico DJ Chapola Levanta a mão, velho Levanta a mão, velho Vem adorar assim, ó Mas isso é batalhar do nove E uma formação de gangue é pra ter que é o que? SAC! Batalhar do nove, formação de gangue é pra ter que é o que? SAC! Oh, 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 oh Batalha do caraca Eu vou te parabenizar, você ganhou o ano inteiro Mas hoje é virada, os últimos são os primeiros Será que você entendeu? Eu sou pistaleiro A grana você deixa pra mim até porque ganhou dinheiro Essa parada tem mais dois, é quatro vezes ou é duas na improvisada Nossa, nossa rima não é intercalada Fica mais besta, então você gosta, toma pancada Não, não é que eu goste, mas não aposte Até porque você sabe, você me desaponta Eu ganhei dinheiro e hoje vale mil reais Eu vou ganhar mais mil só pra encher minha conta Entendeu? Entendeu? Eu quero ser cara para pensar E por isso agora que você vai se fuder O Caio ganhou ele o ano inteiro E ele quer ganhar agora, mas começou a prometer Ah, é o conceito Vai encher a conta Já que pelo visto o ego já tá cheio Quero que você entende E se é minha parada Fechou a minha chabala Se não vai tomar pancada Eu trabalhei e enche toda a minha ausestima Não é o meu ego O nome disso é rima Por isso mesmo que eu me destaco Eu quero a minha conta cheia Para de encher meu saco Você que tá encher meu Você entende agora, você se fudeu Ele enche meu saco Você é prepotente Eu sou papai noel Então segura esse presente Ele é o papai noel na costa Tá explicado por que você gosta de saco nas costas Fala de presente Eu sou orgulhoso E aí, você quer vender pra mim um presente misterioso? Sem papo Nessa parada eu sou pistaneiro Até porque na rima eu sempre chego em primeiro Tá tirando mofobia eu já falei várias vezes Não tenta contra a minha tropa que eu sou LGBT É porque você perdeu mais de 13 vezes pra mim Vai rapaziada, bate palma aí Bate palma aí Chega junto Já começamos daquele jeito Jesus É isso Muita atenção família que eu vou puxar Família, atenção, atenção Esse é o momento mais importante Puxar a votação Manifesta a opinião de vocês Quem finalizou Foi a minha esquerda Kael Quem acha que Kael levou esse sinal de Faz barulho Diferentemente quem pensa aqui Quem levou o primeiro round Foi a minha direita B13 Faz barulho 1 a 0 Kael Agora vamos A votação do jurado Jurado tudo certo Tudo certo Tudo certo Beleza Então jurado 3 2 1 5 votos para Kael Kael 1 a 0 Vamos para o segundo round E aí Aí família levanta a mão na verdade Bagulho tá linda Vai vir tá linda Tá ligado É isso mesmo Levanta a mão aí E aí Pode pichar Pente pichar E aí Assim ó Joga a mão pra cima 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 Faz a porra Faz a porra Olha o flash Vai ficar no pé Vai ficar no pé E faz a porra Olha o flash Vai ficar no pé Vai ficar no pé E vem, vem Vem, vem, vem Ó Vem, vem, vem Eu não façoia Eu não façoia Seu fã chego pesado no improvisado te mato só as vezes É porque eu te mato nem uns vezes Por isso sabe que essa que é a proposta E dizem que quando o cato é bom o freguém sempre volta Oh! Calma! Eu não fico pesado no improvisado Cê sabe cê pede falar o papel Por que passar esse cara infeliz na interface Ô mano do céu Sério que não tá entendendo? É que cê veio na serra E é aquele ditado É Deus no céu e o cara na terra Oh! Parece um cara Ele até falou de 333 Calma que agora você não entende Por isso rimando você é freguém Tipo traz, 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 traz Cê não entendeu Agora tá pangono Esse cara parece um chamoel Já que eu não entendi o que cê tá falando Será que você acabou? Calma! Calma que eu não acabei Ele acha que sabe fazer flow Só que esse flow fui eu que citei Será que você tem tanto fusão? Por isso agora cê fica de canto Esse aqui é o segundo lugar Que pede pra revelar seu espírito santo Só que é a revelação Por isso sabe no fim É que eu vou te bater Isso pra mim tá fácil Realmente eu sou o chamoel Sou ele sim Assino com a maior gravadora do mundo E o que jose gostou Ele mudou assim pra mim Ah! Cê tá mais fora o Johnny Se ele entende Eu faço minha rima Porque ele tem 10 anos de corre Então te dou 11 de aposentadoria Será que cê entendeu seu cuzão? Agora eu no R.A.P A maquiagem ela é pra quem quiser Mas o rap não é pra você Li comuns Li comuns A mão pra cima que o estádio 11 de abosentadoria Aí eu já chamoel Isso que você até fala demais Deve ser porque com o seu nome vergonha, você não faz Então é bem assim, você sabe que isso é bate e volta Trás, trás, trás do iPhone, meu bem Na foto fica vela pra derrota O meu nome, eu fiz esse rap Meu nome, eu falei várias vezes Antes deles gritam, chamo eu Hoje eles vão gritar a Beatriz Será que o jeito é desse um cuzão? Agora que eu faço minha parte Esse fraco aqui eu já matei Quem é a rei do nome? Vando, vou na parte A mão pra cima, vem E sai em 3, 2, 1 E vai O Bonaparte é o rei do nove Ele que tá sentado no trono Sendo que você quer matar o rei Tu tá aguitando com o modomo Entendeu? É por isso que você perde Quando não vai entender Você pode matar o Bonaparte Mas o trono não é pra você Calma que você não entende Por isso o cristal é o passo passinho Aproveita que você é o bordão no Alfred E traz uma água pra mim A batalha já tinha acabado Esse cara não é eficaz Aí o chapão lá botou o beat Dá pra ver que ele quer ver você apanhar mais Bate fama pra barulho E dizem que você não entende É o perigo É o perigo É o perigo Ele que tem que ter ahus É o perigo Que legal que tá com isso Galera tá acontecendo Eu acho que o voto dele Já ficou claro Voto da plateia já Já tá aí Então Jurados estão preparados Votos em 3, 2, 1... Cinco voltos para terceiro round! Vamos bater! Se vê aqui! A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima! Música Por isso que é sem caô, pro espírito santo cê conhece, quem é o neguinho e quem é o bololô Por isso que agora se bolô, rimo no frio e faço sem caô É tipo KN de Vila Velha, fuma duca em que V3 se espancou Calma que agora, cê não entende, toda vez que eu rimo você é frustrado Quando eu broto nessa batalha eu não sou o Gustavo, mas sei que sou brabo Será que cê entendeu seu fusão? Por isso agora você é moleque Olha o V3 se espancando, daqui a pouco ele faz podcast 007 007, tipo meu mano, cê perderam pra mim É, porque eu vou matar esse cara do início até o fim Você falou do KN, eu sou de lá também, eu te mando pro céu KN tem terras de Vila Velha, Vila Velha que é terra do Kael Cê vai tendendo, fuma duca em que amor Eu sei bem que você gostou, eu fiz cor, mas ele me falou Essa que é a nossa diferença, por isso sabe cê não é sagaz É porque é bem assim, quem não faz porra nem vou falar de quem faz Vila Velha é essa terra, por isso agora você não me abraça Então hoje eu te ganho no 9 que tá na glória, enterrado no quintal dessa casa Será que cê entende essa fusão? Por isso agora tá aflito Eu vou treinar agora pra rimar, era sua casa, eu hóspede maldito Claro que eu vou montar pra lá, por isso sabe que essa guerrinha É imbecida, eu volto para a minha quebrada Mas nunca te menti, bom, sua filha Ah, essa aqui é a parada Sabe por que esse é a fusão? Realmente eu vou montar pra minha casa Mas com a folhinha de campeão Será que cê entendeu? Agora o freestyle é sem caô Realmente é imbecida, a música é amarelo Já que o cara é o amarelo Será que cê entendeu? Por isso agora eu vou te explicar Você não é referência É conselado igualzinho a cara com cá Nada a ver, vai se fuder Por isso sabe, essa é minha pessoa Eu não amarelei, cola é amarelão Vai buscar uma rimacor Caralho, não entenderam A referência que eu fiz Acho que sim, esquecendo Ele falou, nosso amarelo Você vai buscar a rima boa Na verdade você se fudeu Igual o cara, eu sou o manter Mas alguma coisa Será que cê entendeu? Por isso que cê tá aflito Hoje nessa batalha eu vou te espancar No beat de funk, no beat de funk É o manter, é o manter, é o manter Sabe que sua rima é horrorosa Além de ser o Dick Vigarista Vai tomar uma florada no pé Né lobe charmosa Essa aqui é a verdade Sabe que eu vou até o fim É porque o Dick Vigarista Só fazendo Vigarista Pra ganhar de mim Olha só, muita atenção Vamos pra votação Esse é o terceiro round Vai definir quem vai pra próxima fase Quem terminou Foi a minha esquerda, Kael Quem acha que Kael levou esse round Faz barulho Vamos lá Bem diferente Pensa que quem levou Foi B13 E a minha direita Faz barulho Pela plateia 1x0 B13 Girados, pode pedir Botos em 3, 2, 1 3, 2 3, 2, 1 4, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 1 5, 6, 7, 9, 10